Mais uma do vice É o vice, é o bravo Bravo no madelão É o DJ viciante É o viciante, solta o mandelão atualizado Aqui é de viciante Só a história triste Tretas e mais treta Caiu na rotina A distância entre nós somente Tentei mudar o fogo Acender a relação Só foi o motivo da nossa separação Já te vi sofrer bastante Seguindo, aguentando a mais Fazer você molhar a cama toda Nenhum outro faz Nenhum outro faz Já te vi sofrer bastante Seguindo, aguentando a mais Fazer você molhar a cama toda Nenhum outro faz 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 Aê! É o viciante Faltou o mandelão atualizado O meu caminho é dificuldade Só a história triste Tretas e mais treta Caiu na rotina, distância entre nós somente Tentei mudar o foco, assim que é a relação Só foi o motivo da nossa separação Te fiz sofrer bastante Sei que não aguentava mais Fazer você molhar a cama toda Nenhum outro faz, nenhum outro faz Te fiz sofrer bastante Sei que não aguentava mais Fazer você molhar a cama toda Nenhum outro faz, nenhum outro faz 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 Amém! 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 Amém!